Olha aí, a motinho, 501 quilômetros, nossa bis 110 quilômetros, não, não, faz assim, não vai morder, aí, 6 horas da manhã, partiu o Mariluz mais ou menos uns 135 quilômetros vamos ver como é que ela vai se comportar na autoestrada então aí eu e a Andrea motogarupada, pouca bagagem mas a gente está indo para fazer um teste para economizar uma grana e a gente tem muita influência porque a gente acompanha alguns canais os mais ativos vamos dizer assim é o Alex Tibola Crônicas de Viajeiro o Motochileiro com Alfredão então a gente vê e mostra que é capaz de viajar com uma moto de baixa cilindrada com baixo custo o que a gente devia ter feito hoje era ter saído mais cedo mas é o que deu conseguimos sair daqui seis horas da manhã eu imagino que a gente vai levar duas horas tranquilo né sem correria acredito que vai ser de boa a temperatura está boa por enquanto tranquilo agora aqui não tem como saber a temperatura nela mas vamos ver nós estamos andando hoje 25 na frente e 39 atrás eu preferi não colocar 41 é porque 41 é libra pra caramba né pelo menos eu acho vamos ver como é que vai dar agora sim agora vamos encarar aí os 80 90 vamos ver BR-116 em Canoas aí indo pra Porto Alegre a gente pega a Freeway sentido litoral aí litoral ah hoje o dia tá top ainda bem que eu comprei esse capacete o risco articulado com viseira interna já ajuda bastante no sol só eu ia ter que botar óculos escúrbicos olha o sol ô louco no nosso lugar pra não atrapalhar os outros aí olha assim tem aquele marcador aquela luz ali do E de econômico só que eu já percebi o seguinte ó vou baixar a velocidade ele acende mais ou menos em 75 por hora ó aqui ó 75 por hora olha ali a luzinha fica acesa ó então eu acho que aqui seria uma velocidade boa pra economizar pelo menos pela luz agora se eu der uma aceleradinha de leó já já parou então é isso que eu percebi que a 75 a luz fica acesa aí passou dali e a luz apaga mas aqui fica complicado de andar menos de 80 por hora vamos manter o nosso 80 90 aqui já parei deu uma levantadinha já alivia porque atrasa o banco como é que é o banco atrasa é confortável é o da frente não é tanto porque ele é mais estreito mas é bom oi vê se tá certo pra nós olha já caiu a luva falando a luva viu o que acontece se é uma moto grande já dá pra fechou? obrigado a luva Olha que bonito, olha aí. Legal, né? Aqui é Osório, Santo Antônio da Patrulha e lá pra trás é Caraá. Pra chegar lá tem que ou entrar por Osório ou por Santo Antônio da Patrulha. E se eu não me engano, acho que também tem como entrar por rolante, mas não é um acesso muito comum que o pessoal faz. Nós estivemos lá faz umas três semanas atrás, de moto, de vestrão. Como eles estão com obras, eles estão colocando calçamento, tava tudo um areão assim, Embarca lá, tipo uma, nem era breta, era um areão meio assim, solto em cima da terra. Dura. Ah, bem intenso. Olha o sol. Ô, louco. Olha aí, pessoal, chegando na entrada de Santo Antônio da Patrulha, terra da rapadura, da cachaça. É a ERS 4174. Essa aqui vai lá pra Gramado, ó. Santo Antônio da Patrulha, Taquara, Gramado. Olha aí. Aqui, ó, vai pra Santo Antônio. Tem que entrar aqui, fazer a rua volta. Passar lá pro outro lado. Vamos lá. Bom dia! Aê! Feito! A gente vai fazer um contorno, para ver se fique melhor de enxergar a lagoa. E lá no fundo, vou mostrar, é um parque eólico de Osório. Olha aí os cataventos! Bah! Olha aí, olha aí! Zaaa! Ó! Ó o parque eólico e todo! Show, hein? É, força! Mas aqui, eu entraria, lá para você passar perto de uma das torres. No meio do parque eólico. Olha ali, ó! Ali! Estrada do Mar! Tramandaí, Capão da Canoa! Eita! Deu ruim! RS030, Estrada do Mar! Isso aí! Vamos! Lateral aqui! Reto vai para Osório, Torres, São Paulo! Vai embora! Para o Norte! Aqui, aquela estrada lá da Friogoray, que falava parque eólico. Aqui, a mesma coisa, ó! Pega a reta esquerda! Pega a reta ou não! Pega a direita aqui! Olha lá os cataventos! Pega aqui, ó! E a Estrada do Mar que a gente vai pegar, a gente vai passar lá para o outro lado agora! Ó! Estrada do Mar! E aqui, na Estrada do Mar, agora, é oitenta por hora! Daqui, já dá para visitar ali, ó! Tem um posto de gasolina! Então, eu vou parar aqui! Só para dar uma esticadinha aqui! Cinco minutos e já era! Na verdade, eu nunca parei aqui, né? Aí, tá bom! Xó! Vai ficar de frente para o morro, fica mais bonito! Ah! Ih! Porque parou! Parou! Passar para dar uma esticadinha na perna! Pera aí! Aí! Após a paradinha para esticar as pernas! Como eu falei, uns cinco minutinhos só! Mas estava bem tranquilo! Olha! Veja! Viagem foi boa! Está sendo boa, né? Na verdade! Aqui, ó! A estrada do mar segue para a esquerda! Aqui, ó! para a Atlântida, Capão, Torres! E a gente pega a direita aqui para Santa Teresinha! Santa Teresinha! Daí vem Mariluz! Mariluz! E se seguir reto por essa rua aqui, vai cair lá em Embé, Tramandaê! Que aí dá para sair lá por trás e pegar a Freeway! Sem usar a estrada do mar a partir daqui! E o que é mais... Olha o marcador de combustível! Olha ali! Vê se não é de estressar! Parece que está acabando a gasolina! Olha ali! O ponteiro bateu lá embaixo, já! Agora só vai descer um pouco mais, mas ele já bateu na reserva! Aqui faltam em torno de cinco quilômetros, mais ou menos, para chegar onde a gente quer! Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar! E ali está marcando que a gasolina já era! Aí amanhã, quando eu abastecer... Aí vamos ver quantos litros que vai caber! Olha ali ó! Limite de município Osório e Embé! Por que Embé? Porque aí vem Santa Teresinha, Mariluz... Aí tem várias outras praias ali! Harmonia! Tem harmonia! Na verdade a gente tem não é para harmonia! E aí E aí Aêêêê! Chegamos com o marcador na reserva! Olha aí! Olha aí! Está na mão! Aêê! Bom dia! Que bravinha! Aêê! Seiscentos e trinta e cinco! Aêê! Seiscentos e trinta e cinco! A gente lá acho que era quinhentos e um, né? E agora? Resolvemos ir na praia e olha lá para trás! Está feio o negócio! E ali o mar! Uaaaah! Terrível! É muito azar! Tchau! 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 Tchau!